Apresento a você nossa revolucionária calça jeans feminina skinny com cinta modeladora elástica. Esta peça é mais do que uma simples calça dinas. É uma aliada para esculpir seu corpo e realçar sua cileta. Com a cinta modeladora embutida, esta calça não só chapa a barriga e modela a cintura, mas também proporciona o tom desejado chape perfeito. Eliminando aquelas gordurinhas indesejadas, sua modelagem é verdadeiramente mágica, oferecendo conforto e confiança ao mesmo tempo. Música Música